Ué, por que é a loja que a gente tem? Será que é essa que fechou? Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Hoje nós estamos aqui nos shops para quê? Para vender uma coisa de shop. Yes, people! Gente, tá muito cheio o shop hoje. Não sei o que que tá acontecendo. Bebem tá dando doce, né, por seriamente. O que que tem? Mentira. Mas dá muito cheio essa parte. O Ju também tá aqui. O que que tem? Ah, fechou. Enfim, a gente vai lá comprar o material de colado do Kaique. Eu sei como vocês adoram esse tipo de vídeo. Nós vamos agora. Que? Eu quero dar Barbie ali, ó, Barbie. Que boba, cara. Ele é muito boba, esse menino. O que você tá decidindo aí? Eu escolhi o Fortnite. Já escolheu a mochila, ó. Fortnite. Do Fortnite. Vai ser essa mesmo? Você só tem essa, né? Vai ser essa. Ah não, Kaique, eu acho melhor você levar essa aqui. Não, essa. Então tá, então vamos chila, ok? No que tudo vai ser Fortnite. Fortnite. Respeita Fortnite. Então tinha que ver se tinha de 15 matéria, Kaique. Agora esse ano Kaique não vai usar mais vários caderninhos. Agora já tá um homenzinho. O que? Um de cada? Você prefere? Um de cada não, dois de cada. Um de dois. Eu entendi. História e geografia. Igual era antigamente, mas agora é um caderno só com todas as matérias. Isso é triste. Isso é triste, nada. É muito legal. Por quê? Todo mundo quer. Como vai organizar isso? Ele já tem as divisórias dele. Ah, é? Sério. É porque ele não sabe, Julia. É a primeira vez do menino. Aham. Então tá. Então vamos ver se tem de 15 matérias. Eles pediram de 10, mas eu prefiro comprar de 15. Porque é melhor. Mostra ele como é que é. Tá vendo? Aqui começa uma matéria. Então você vai colocar... Aí aqui, ó, você vai ter outra matéria. E se você quiser, a gente pode comprar clips e coloca os clips aqui. Porque aí é mais fácil você... Por cor, você sabe qual matéria é e você já abre direto. Entendeu? Só tá adulto na idade. Porque... Olha o jeito. Ai, minha criança grande. Podemos deixar por último aquele caderno. Porque eu vou nas outras lojas pra ele ver outros cadernos que tem. As outras coisas que aqui também não tinha matérias que a gente tinha que comprar. Enfim. Aí a gente vai lá no outro... O que é? O que é a loja aqui, gente? Será que é essa que fechou? Aproveitamos que nós viemos aqui e viemos trocar presentes de Natal. Isso mesmo, né, filho? A gente veio comprar material. Só que eu tô falando que a gente tá desde o Natal tentando trocar o seu presente. A gente conseguiu trocar hoje. E não foi pelo que eu tinha cobrado pra ele. Eu tinha cobrado um chinelo do Flamengo pra ele. Só que não coube. Porque o Kaique cresceu o pé nesse final do ano. Aí ele foi... A gente tentei em tudo quanto é loja do Flamengo todo esse tempo. Não consegui. Quando foi agora a gente conseguiu trocar. Mas foi pelo chinelo? Não! Foi pelo quê? Tênis! Se deu bem, né? Se deu até melhor. O Kaique ganhou o tênis do Flamengo da Adidas. Tá metidinho? Ó! Tá metidinho. E eu não filmei na loja porque, gente, os vendedores... Caraca! Ai, cara! Caraca, véi! Eles faltaram fazer eu comprar algo pra mim que não sou flamenguista. Só faltou isso. Só faltou, cara. Meu Deus. Agora a gente vai trocar também um presente que ele ganhou da Monique aqui. A gente vai tentar trocar aqui agora. Temos outros cadernos. Viemos em outra loja, né? E agora vamos ver se você vai comprar o daqui ou se você vai comprar o de lá. Aqui tá tendo mais. Bora lá. Olha esses aqui, gente. Que engraçado. Eu achei maneiro. Tem aquele ali... Tem esses assim... Se fosse eu comprando. Olha só. Eu iria nessas coisas mais fofas. Se fosse você, você compraria toda a Monique. Eu amo coisa de escola. É verdade. E aí? Fortnite ainda tá ganhando? Tá ganhando por enquanto. Então Fortnite tá ganhando por enquanto. A gente tá tentando procurar um estojo pra essa criatura. Ó, você olha. Se você não gostar de nem... Olha lá, de videogame. Se você não gostar de nenhum daqui e quiser do Flamengo, a gente pode comprar o do Flamengo também. Tá? Estou te dando só opções. Era pra gente pegar de uma cestinha. Derr. Não, eu boto aqui porque vai assim... Não tá funcionando o botão. Aham. Vai levar esse? Eu acho que eu vou levar este mesmo. Este mesmo? Este mesmo. Não quer do Flamengo, não? Então tá. Então vamos levar esse aqui, ó. Esse estojo. Pegar a canetinha, ver qual que você quer. Isso daí são o quê? É lavável. O quê? 24 cores. Peguei que tá na moda. É. Pegou que tá na moda? É moda. A Julia falou que qual canetinha tá na moda, Julia? É moda. Aquelas aqui. Ela falou que essa aqui tá na moda. Por quê? Não sei. Não sei porque que tá na moda, mas tá na moda o Kaique pegou. Cara de pau. Gente, qual corretivo vocês mais gostam? Assim de fita. Eu não gosto. O líquido assim. Ou esse aqui que é de pontinho que também é líquido. Julia gosta desse. Esse foi a minha já terminada. Caique gosta desse. E eu gosto desse. Aquele ali enrola a fita. Ai, eu amo. Eu amo. Agora eu vou decidir de um jeito muito maduro. Não. Você tem que decidir daquilo que você usa e você acha mais legal. Qual que você usou e você gostou mais? Os dois normal. Os dois foram iguais? É. Sabe como resolver na forma mais? Leva um de cada. Vai usar durante o ano. Beleza. Apontador. Agora falta borracha. Nossa, que rápido. Enquanto eu pegaria esse aqui, ó. Olha, gente. Que fofura. Tô ali e a gente tá igual a armaria maluca. O que é? Embaixo que tá assim, ó. A gente tá pequena. A gente tá procurando clips. E a gente rodando esse trem todo e não acha os clips. Não. Aqui é a caneta. E eu tô mostrando tudo errado pra vocês, né? Mas enfim. Conseguimos comprar grande parte. Agora a gente só vai na outra loja comprar o caderno dele. Porque o caderno ele preferiu o da outra loja. Então é isso. Agora vamos... Ah, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Olha a boneca. Olha isso, gente. Ah, gente. Não aguento essas coisas. Achei muito fofo. Vamos lá, Elisa. Vou pra escola. Ok? Ok. Nem sei se eu te filmei. Olha que lindo. Eu tô olhando e eu tô aleatória. Olha só. Parece que é uma boca aqui. Parece. Verdade. Parece uma boca. Olha o saco bonitinho. Cara, é uma mesa roda. Olha isso. É. Bem piruinha. Aham. Ai, gente. Não sei lidar com essas coisas de furtura. Segura. Ah, é fingido, me dá. Tá aqui, ó. Tá morrendo. Caradinho, cara. Aham. É muito cara de pás menina. Ele tá reclamando que tá carregando a sua cola do tênis. Genteiro. Genteiro. Ai, nossa. Parece que a gente tá aqui desde de manhã. Já aqui umas meia hora, uma hora. Aí, eu... Eita, gente. Ai, eu... Do nada. Do nada. Aí, eu pedi ele só pra... Eu falei com ele que eu tava reclamando que tava pesada aqui. Ai, nem sei o que eu tô falando mais, gente. Esquece. Como é que a Julia anda normal, Kaique? Mostra. Normal, gente. Eu sou muito acelerada, hein? Nossa, até demais. A gente não aguenta, né? Correr atrás dela. Não dá não, né, Kaique? É que a Boa já tá lá em casa e a gente fica aqui. É verdade. Quando eu saio com minha irmã, eu tô agarrada no braço dela que ela sai puxando. Ai, que... Já decidiu qual que você vai querer? Você vai querer qual? Tem esse e esse aqui. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Tem esse. que você veio comprar? Prata aqui. Oxe. Mostra. Mostra. Mostra, Julia. Tchan. Gordinha. Aí... O que que eu tô? Mãe babona. Na verdade, eu vim comprar isso aqui, ó. Que era uma fraldinha. Porque ela adora brincar agora de botar fralda na boneca. Aí ela quer pegar as fraldas dela. Aí eu vim comprar isso daqui. Acabei... O que eles tão comendo? Chocolate com o quê? Ficoca. Dá uma acordada. Ai, gente, não. Chocolate com foca não dá. Caraca. Tô bebendo riso. Bocairinha. Já amei tudo. Eu tô comendo. Tô comendo riso. Cara de pau. Bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou na rua. Né, Caíte? Seu material. Vamos lá. Vamos lá. Mostra. Começa isso aí. Ai. Comprei uma... Posso ver? Pode. A gente vai até cortar as coisas aqui dentro, já. Comprei essa mochila. Eu comprei não. Né? Minha mãe comprou essa. A gente comprou, resolveu. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Eu comprei essa... Essa mochila maravilhosa. Essa mochila do Forte Nois. Que ainda vem com... Chaveirinho, ó. Com chaveirinho de Yamaha. Pra vocês verem. Eu achei bem bonita. Só que o material dela não parece ser daquelas que vai resistir muito tempo, não. Agora... Próximo. Próximo. Estoginho. Ah, Bely querendo ver. Estoginho aqui do PS4. Vai abrindo pra gente... Jogar e já separar o caninho. Deixa aqui, porque a gente vai botar as coisas aqui. É. Mostra isso aí. Direito ele não sabe ainda não. Não sei mais se é essa. Ó. Aí ele comprou estojo de videogame porque não tinha do Fortnite. Ó. Tirar já até os... Os saquinhos aqui de dentro pra gente colocar já as canetas aqui dentro. Eu também tenho. Não. Esse aqui é meu. Olha o que que eu comprei. Não perturberi youtuber trabalhando. Eu já procurei essa plaquinha diversas vezes e não achei. E aqui eu vou colocar tipo um biombo pra meio que isolar a área do escritório. E aí eu vou pendurar essa plaquinha nesse biombo. Porque quando eu tiver trabalhando ninguém enche o saco. Isso é pra bater coisa. Ah, mostra. Ah, mostra. Não mostra. Tá. Olha. 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 Os lápis de cor caíram tudo. Tô tentando. Calma aí. Deixa eu ajudar. Aí. Consegui. Ele comprou essa caixa. Caique, você pegou de 48 lápis de cores. A gente... A gente achou que tivesse pego de 24 cores. Acho que a gente se empolgou um pouquinho, né? Gostei que se empolgou. Será que isso vai ficar bem? A gente comprou de 40... Caique. Era 24 e ele pegou de 48 e nem percebeu. É. Eu achei que era lápis demais. Bom, pelo menos... Você tem todas as coisas possíveis, né? É impossível não ter outra caíquinha. Que bom. Que bom. Então você vai caber aqui. Qual vai ser o lado lápis com esse? Esse. Vamos ver se cadê. Eu falo nada. Mas aí é a canetinha. Que são 24. Deixa eu botar. Muitinho. Vai, pega pra mostrar. Aqui é a canetinha. Essa canetinha de quem? Pera. Ah, não. Ele não queria. Na hora, ele queria essa que a Julia falou que tava na moda. Só que a Julia foi falar que essa ponta era molenga. Aí ele falou que não queria. Aí eu adorei porque eu amo fazer esses negocinhos, ó. Que é ideal pra fazer isso aqui, ó. Esse aqui que vai e volta. Vem e volta. Vem e volta. É canetinha. Vem e vai. Vem e volta. Coube aqui, Caíco. Mas só coube os lados de cor. As canetinhas não vão caber aqui não. Vai não. Mas tem que tentar. Mas aqui tem tipo uma caixinha. Aí as canetinhas eu compro de 24 cores. Comprou certo. Aqui passou a ouvir agora 120 cores. Nossa Senhora. Não, tá escrito aqui 24. É tipo uma bolsinha? Tem o quê? Isso é tipo uma bolsinha. Porque esse nome aí... Ixi, Maria. Não é não. Vamos ver se vai caber aqui. Eu pensei que isso aqui era tipo coisinhas plásticas, durinhas, igual aquelas. 23 de dois. Lembra aquela que você tinha que é tipo uma bolsinha? Sim. Pensei que era essa. Deixa eu ver se cabe aqui. Se der. Porque você pegou errado, cabeção. Mas eu não vi. Não vi. Então. Porque eu deixei você pegar e eu não vi. Não sei se vai caber tudo não. Vai ficar muito estufado. Ah. O quarto aqui cabeu. Ficou. Ficou. Com jeitinho brasileiro. Aquele famoso jeitinho brasileiro. Mãe. Como é que ficou estourado. Sabe o que eu acho melhor? Você pegar o teu estúdio do ano passado e botar. Lápis de fogo. Já sei. Eu vou fazer. Já que comprou errado, eu vou comprar um outro fininho. Igual esse. Fininho. Só pra botar caneta e tal. Ah, sim. E aí quando você precisar, você pega esse daqui de pintar. Que vai ter as canetinhas. Lápis de fogo. Ah, sim. Beleza. E tal. Dentro da bolsa, tá? É. Aí você fica com o mais fininho. Porque a latinha também desse daqui fininho. Que era um só, sabe? Sem ser duas divisórias. Aí eu vou comprar. E aí você fica pra botar essas coisas aqui. Lápis de fogo e canetinha. E o outro que eu comprar, ele bota as canetas e ele equipei pra essas coisas. Tá falando caneta? É melhor deixar fechada. Nem abrir, é. É. Eu vou. É. Aí comprou isso daqui, ó. Comprou caneta normal, azul, preto e vermelha. Uma pasta que a professora pediu. A professora. A escola pediu uma pasta fininha, que é pra mandar cerveja de casa dentro. Aí tem dois. Marca texto. Isso aqui a gente pode tirar. Não é marca texto, Kaique. É click paper. Click paper. A gente pode tirar e botar aqui na frente, por enquanto. É verdade. Ou a gente pode deixar as canetinhas aqui na frente. Eu pensei nisso foi meu, isso aqui. Eu tava te testando pra ver se você pensava nisso. Ah, e vai no meu canal falando nisso. É. Continuando. Agora é Deus. Ponta pra lapiseira dele. Borracha. Borracha. Outra caneta. Outra caneta. Outra caneta daquelas que tem azul, quatro cores. Apontadora. 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 Cola inflável. Cola. Outro click paper. Outro click paper. Dois. E esse aqui que eu abri, só. Tá doidão? Acabou esse? Ah, não. Tem mais um aqui. E... Ah, esse aqui é pro... Ah, o clips pra botar no caderno dele. Ó, o caderninho dele desse ano. The first night. E aí, como assim? O Kaique é o primeiro ano dele. Que ele... Tá. É a primeira vez que ele vai estudar, que é um caderno só. Até então, antes o Kaique tinha tipo o caderno separado, sabe? Aí ele dividia no meio pras matérias. Aí esse ano ele vai usar esse de dez matérias. O que que eu tive de ideia? A ideia que eu dei a ele é de comprar clips e colocar os clips aqui. Que ele vai saber exatamente aonde que tá cada matéria. E ele pode ir por cores. Né? Tipo, cortar ou é tal matéria. Cortar ou é tal matéria. E assim ele vai fazendo. Vai ser mais fácil pra ele. Acho que é uma dica legal pra vocês mamães, que os filhos também acabaram de estudar pra... Pra outra turma. Pegamos esses clips maiores. E aí a gente vai fazendo isso aqui, ó. Pronto. Vou botar as coisas aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Aí a gente vai com outra matéria e bota outra, entendeu? E assim vai indo. E ali tem papel. Resma de papel. É esse material de Kaique. Ah, se você está no canal, deixa o like e bate no canal. O canal do Kaique é de jogos. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá acompanhar. Bom, gente. Eu vou finalizar o vlog aqui com vocês. Já é no outro dia de manhã. Porque eu esqueci de finalizar ontem. Aí eu tô finalizando aqui agora com vocês. Esse foi o material escolar do Kaique desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que vocês amam ver esse tipo de vídeo. Eu tô aqui agora trabalhando. Cheia dos papel, né? Do meu planner aqui. Fazendo conta e pagar conta. E, gente, que saco. Pelo menos a parte pior desse começo de ano já passou, né? A gente já conseguiu pagar tudo que tinha que pagar. Graças a Deus. E agora tô fazendo planejamento. Que a gente tem que planejar a nossa vida. Planejar sempre o que você vai fazer no mês que vem. O que você vai fazer na próxima semana. Enfim, eu tô começando a planejar. Que que é isso? Tá ela pesquisando. E vocês viram, né? Um pouco do meu spoiler ali no meu planner. Pra eu fazer? É isso. A palavrinha mágica de hoje vai ser espião. Você coloca aqui a hashtag espião que eu vou dar coraçãozinho. Beijo. E até os próximos vídeos. Bye.